E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day Hoje nós vamos fazer uma parada top aqui que nós vamos construir uma das coisas mais cobiçadas no jogo no momento Depois dessa atualização que teve aí 1.9, geral tá utilizando ela Uma parada que tava descartada aí quando começaram aí E ninguém tá utilizando, a Kefi até bloqueou por um tempo pra poder fazer uma reajustezinha aí e deixar top, beleza? Então é o seguinte, antes da gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês A inscrição, se não for inscrito, marca aquele sininho que é muito importante E dá um pulo aí no meu canal 2, o primeiro link na descrição, corre lá, dá aquela força lá que vai ser topzera, beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui o que tá faltando pra gente aqui, ó Depois eu vou caçar aqui, ó, matar essa aberração aqui Eu preciso matar ela, tá? E... Depois a gente vai abrir esses caixotes que tem lá, tá? Pra gente ir atrás de cola, atrás de outras coisas que tem importante no jogo, tá? Vou comer uma paradinha aqui, beleza? E olha isso aqui, ó Vamos começar aqui, vamos montar a nossa bancada de armeiro Vamos desbloquear aqui, ó Tô começando a projetar nossa base, show de bola Vamos ver se a gente consegue coisa boa aqui, ó Nessa bancada de armeiro aqui, pessoal Vamos ver onde que a gente vai botar ela Cadê? Ô, travou aqui, ó Travou Travou Ah, agora vai Será que a gente consegue colocar ela aqui, ó? Ih, rapaz A gente tem que arrumar um espaço pra ela Aqui seria? Ih, aqui não dá não Tem que ser um chão... Boladão Acho que vai ter que ser aqui, ó Ou Aqui, vamos ver se a gente gira pra cá Aqui não dá Vamos ver se gira Não gira, não gira Então, eu acho que a gente vai ter que botar ela aqui Beleza? Vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente consegue tirar daqui Essa... Esse baúzinho, né? Esse baúzinho aqui A gente... Vamos tirar ele daqui Beleza? Vamos colocar ele aqui Show de bola Caraca, tá travando aqui O mouse Mouse Sapeca Ayayá Vamos ver se dá pra gerar ele Também não dá pra gerar Agora Eu fiquei meio bolado com ele Vamos botar aqui Aqui dá pra colocar aqui, ó No cantinho aqui, ó Show Beleza Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui Vamos ver onde que vai colocar ele Aqui, pessoal Ó Pô, tá zoado aqui o... O controle, cara Tá zoado o controle Pera aí Vamos botar aqui, ó Não tá indo, ó, pessoal Não tá indo Não sei o que tá acontecendo aqui Deixa eu fechar aqui e abrir de novo Deixa eu fechar aqui E abrir de novo aqui Que tá zoado Meu mouse tá zoado Será que aqui não vai? Aqui vai E coloca em piso Mas não vai, ó Tá vendo? Que macumba é essa, parceiro? Então, pessoal Consegui colocar aqui Meu mouse tava zoado Vamos construir aqui Show de bola Vamos ver aqui, ó Tá pelada, ó Tá pelada Vamos ver o que a gente faz aqui Pra gente poder tá Deixando ela top O que a gente vai precisar aqui, ó Ó Essas paradas aqui Não vai ser difícil, tá? Não vai ser difícil A gente montar ela Beleza? Então vamos agitar aqui Pra gente poder montar ela Pra não ficar muito... Ruim o vídeo Eu vou cortar aqui E já volto com ela Bolada Então, pessoal Vou mostrar pra vocês O que aconteceu aqui Infelizmente Olha isso, pessoal Vou mostrar aqui Pra vocês aqui, ó Tá faltando Borrachas Vamos ter que ir atrás De 12 borrachas, tá? É o item mais precioso Pra gente agora Infelizmente Nós não temos E aqui, ó, pessoal O caixote É fácil de fazer, tá? O caixote Já já eu faço aqui Mas eu gostaria De invadir com vocês lá A pedreira Na nível 3 Quem sabe Até a floresta Na nível 3 Pra gente ir em busca, cara Em busca desse item aí Beleza? Então vamos tomar um banho aqui, ó Vamos tomar um banho aqui Porque a gente tá... Como? Já tá zoado Tem que tomar um banho aqui Pra não dar ruim, beleza? Vamos em busca aí Da... Daquele... Gordão lá Vamos em busca Da borracha Cara, não imaginava Que eu não tinha borracha Impressionante isso Que mole que o tuba deu, hein? Que mole mesmo Que o tuba deu Vamos colocar aqui A parada aqui, ó E vamos partir Pra invasão lá E vamos que... Vamos que... A cobra vai fumar agora Vamos lá, pessoal Mas vocês viram que Minha bancada já tá top Como eu tô jogando mais Nessa minha conta aqui Começando do zero Vai ser mais de boa, tá? Vai ser mais de boa A gente fazer as invasões Aqui tranquilamente Vamos aqui na pedreira Aqui, ó Tomara Que não venha o Big One Se vier o Big One Vai destruir Nosso projeto aqui Nossa estratégia, tá? Caraca Eu nunca imaginei, cara Preciso de borracha, cara Preciso muito de borracha Pô, até amanhã Eu consigo pegar essa reborracha Você vai ver só Pô, que isso Mas tá maneiro O começo é assim mesmo, tá? Essa bancada de armeiro Era dolorido Pra conseguir finalizar ela, tá? A Kefi deu uma melhorada Violenta A Kefi, ela atrapalha o jogo Em muitas coisas Mas Ajuda em outras Aí, ó Já caiu aqui, ó Isso é uma parada Que eu fico bolado aqui, ó Esse Esse delay Que tem no jogo Que você cai no mapa E o zumbi já tá ali Perto de você Te batendo, tá? Isso é complicado A gente precisa também De cola, tá? Vamos aqui fazer aquela Estratégia tranquilona Nossa, tá? Beleza, beleza Show Vamos que vamos Que aqui é a parada Insanidade Beleza A gente precisa também Pegar bauxita, tá? Só que nesse vídeo de hoje Eu não vou pegar bauxita, não Beleza Porque o vídeo de hoje A gente vai ter que focar Aqui na nossa estratégia Aqui pra gente poder Conseguir os itens Eu tô pegando Essas frutinhas aqui, pessoal Porque Beleza Show Show E pensei que tinha matado O lobo Pensei que tinha matado O lobo Mas eu matei O candanguinho lá A gente precisa focar Pegar essas frutas Pra poder fazer álcool, tá? Porque eu já deixei Passar vendedor De bobeira, beleza? Eu deixei passar Passar um vendedor Nos últimos dias Aí por causa disso Eu não gosto Que eu gosto De pegar os vendedores Eu gosto Pensei que o bigano tava vindo Pegar todos os caixotes Dos vendedores É muito importante Aqui pra gente subir Nosso arsenal E eu vou brevemente Fazer um vídeo Mostrando o meu arsenal Pra vocês, tá? Pessoal Beleza Mas vamos lá Vamos no meu dia Lá Tô indo bem Tô indo bem Aqui Nós montamos A nossa bancada De armeiro Mas não finalizamos Que foi Tu barulho Já ficou triste Caraca Não finalizamos Por um detalhe Cara Impressionante isso Impressionante mesmo Ih rapaz Já veio logo os dois Beleza Show Três? Que isso? Pega aí Tuba Come aí Vambora Ih rapaz Chamar outro gordão Não Chamar outro gordão Não Beleza Sapeca ele ali Beleza O ruim é esse pessoal Tu vai Agora sim Pega ele aí Sapeca ele aí Ó Um pra gente Completar nossa missão aí É Essa semana tem Tem invasão Essa semana tem invasão aí Beleza Show Quem sabe a gente não consegue Que isso aqui Caraca Aquele lobão Pessoal Aquele lobão Boladão Toma Aquele lobão Boladão Ele deixa como Mais uma voltinha Tá pessoal Mais uma voltinha Porque Não vou invadir logo aqui Vamos invadir logo aqui Que a gente aqui é carne de pescoço Meme Vamos que vamos Tá Quero pelo menos Abrir mais um Um baúzinho aqui Pra ver se a gente consegue Pegar um Uma as borrachas Daquela ali Ao vivo Junto com vocês Que aquilo ali Que aquilo ali Toma Toma Pega ele Porra Eu vou correr Safado Safado Eu não matei ele Pô ele tava com aquela Esqueci o nome Daquela parada ali Devastador né Que agora é um cano Quase Rapaz Viu porque eu gosto De ir pelas laterais Pessoal É justamente por causa disso Tá Porque Eles vêm de um De um mulão Aí ó E atrapalha demais A gente Beleza Show Beleza Vamos botar aqui Beleza Show Boa E olha lá Que interessante Ó Ó que interessante É o cano Na mão Isso é bug Só pode Na moral Só pode ser bug Não tem como ser Olha lá Big One Que safadeza Que safadeza Até vou desistir Aqui É brincadeira não Pessoal É brincadeira não Esse Big One O que faz com a gente Tá É brincadeira Vamos nesse evento Aqui pessoal Vamos nesse evento Aqui Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue alguma coisa Nesse evento Aqui né Brinca E depois de eu ter Matado um montão De zumbi Vem a desgraça Do Big One Ali Pô pensei que ia estar Limpo ali Pra gente ali Poder se divertir Ali Poxa vida Cara É Que fi Pelo amor de Deus Que fi Para de trolar o tuba Mas vamos lá Pelo menos Vem a caixa de ajuda Pra gente poder Nunca deixa de passar A caixa de ajuda Tá pessoal E vamos lá Vamos que vamos Que Ih já veio O cuspidor né pessoal Já veio o cuspidor Show Toma Otário Hi 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 Vamos pegar logo Aquele ali Tá no nosso caminho Tá no nosso caminho Vai tomar No cu Curuco É Pessoal Vamos lá Vamos abrir aqui De boa Se vier Uma arma de fogo Tubarão Agradece Se vier Aquelas borrachinhas Também A gente agradece Tá pessoal Então esse vídeo aqui Era mais pra mostrar Pra vocês O Cadê Opa Veio uma Ah moleque Que lindo Era mais pra mostrar Pra vocês A nossa montagem Nossa Bancada De Armeiro Mas infelizmente Faltou borracha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau